Olha, vamos seguindo aqui com o nosso bancada mudando de assunto, porque no último sábado advogados e advogadas do Piauí exerceram o seu direito democrático de escolher a nova gestão da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, para o triênio 2025-2027. A eleição realizada de forma presencial nas 20 subseções e na sede do AB em Teresina ocorreu ali no período de 10h30 da manhã, se estendeu até às 18h30 com o uso das urnas eletrônicas. Confira as informações na reportagem. No último dia 30 de novembro, advogados e advogadas do Piauí exerceram o seu direito democrático de escolher a nova gestão da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, para o triênio 2027. A eleição realizada de forma presencial nas 20 subseções e na sede da OAB em Teresina ocorreu das 10h30 da manhã às 18h30 da tarde, com a utilização de urnas eletrônicas. O dia foi marcado pela participação de alguns candidatos que disputaram a presidência da OAB Piauí. Carlos Júnior foi o primeiro a votar às 10h50, seguido de Raimundo Júnior, que registrou seu voto às 11h10 da manhã, e Aurélio Lobão, que fez o mesmo às 11h30. Após a apuração das urnas, o advogado Raimundo Júnior, da chapa OAB da Esperança, foi eleito presidente do AB Piauí com 4.542 votos, ou seja, 51,81% dos votos válidos. Ele derrotou o candidato do atual presidente, Celso Barros Neto, Aurélio Lobão, e assume o cargo ao lado da vice-presidente eleita, Railina Lencar, para comandar a seccional no triênio 2025-2026. É muito, muito de norte a sul do estado e advogar para a advocacia. É um momento importante, eu acho que a gente tem que rever diversos conceitos dentro da nossa casa, para retomar um caminho de representatividade, de respeito, especialmente de acolhimento e inclusão. Precisamos de uma OAB mais humana, mais sensível e que seja resolutiva e efetiva em relação ao dia a dia da advocacia. Mas esse é, sobretudo, um momento de união. Além da capital, advogados de diversas cidades do estado também escolheram as suas novas diretorias, como em Parnaíba, Floriano, Picos, com a expressiva adesão da classe ao processo eleitoral.